Eu só queria ver se eu sei rimando Primeiro passo, camisa da dança Tu aqui tem subeto, minha conta de rimada Prova de fala, prova de bala Feito também mata, pergunta porrada Cai na porta, é isso da play Globo não mostra, que sou clipada Esse cacabepot, MP40 Minha taxa 9 vezes, segura a rajada So guys Chego a hora, solta o som So guys, vocês já sabem Que o OB25 tem um update De verdade, não tem um update Super update So guys, um update So guys, um update Um update Que o b Um update My email, um update Um update So guys, um update o 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 então aqui tem o meu amigo que você sente então aqui tem o meu amigo não tem uma equipe em tudo como eu estou aqui, você terá esse tipo ou alguém terá essa coisa, alguém terá esse tipo então você terá a minha amiga que eu tenho que me ter segundo tipo eu tenho um outro dia, eu tenho um outro dia eu tenho uma amiga de ter essa coisa eu tenho que você terá esse tipo Então, vocês podem passar a nova ação Então, vocês, precisos, precisos de você 5ou. Vou pôlar. Eu faço um código, eles vão dar uma vez mais Os dois me dar uma vez menos Então vocês vão botar aqui Um código Deutetamente E tem um código Coord Porém, eles não estão botando Para vocês, você está bem Se inscreva no canal e se inscreva no canal.